Você do ar-condicionado da Electrolux, o modelo Sprint 18000 BTU, ele é frio, ele faz parte da linha Eco Turbo O código dele é o VI18F barra VE18F Gente, eu achei esse modelo muito espetacular, achei ele incrivelmente bonito, com uma estética muito bacana Ainda bem dá pra perceber que ele tem um material muito bom, né? E possui 18000 BTUs, essa é uma quantidade sensacional aí Pra você que quer realmente esfriar os ambientes e tudo mais, fazer o controle realmente da temperatura no ambiente que você tá Outra coisa que eu achei muito bacana nesse modelo também, pessoal, é o preço Eu achei o preço dele bem compatível com o nível de qualidade e com a modernidade dele Ele também tem classificação de nível A de eficiência do Inmetro Eu fiz uma pesquisa de preço pra tentar achar o preço mais baratinho do Brasil, né? Pra poder deixar um link de referência pra vocês aqui na descrição Eu deixei esse link aqui na descrição, você pode acessar, pode conferir a ficha técnica Confere todos os detalhes, todas as informações E se você adquiriu o seu, depois lembra de voltar aqui no canal Compartilha com a gente tudo o que você tá achando sobre esse modelo Como ele tá sendo pra você Como você tá conseguindo extrair o máximo de performance dele Isso vai ser muito bacana porque você também vai estar ajudando outras pessoas que estão chegando aqui no canal E também querendo conhecer um pouco mais esse modelo, também querendo entender um pouco mais sobre ele Eu acho ele simplesmente sensacional, por isso que eu vim aqui compartilhar um vídeo pra que vocês pudessem saber um pouquinho mais, tá bom? Então acessa aí o primeiro link da descrição, confere a ficha técnica Confere todos os detalhes Se você garantir o seu, lembra de voltar aqui e compartilha com a gente Muito obrigado O link tá na descrição, acessa, confere, se garantir, conta pra nós Deixa seu like se você gostou, se inscreve aqui no canal Ativa o sininho pra você poder receber notificação também sempre que sair vídeo novo Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais Manda pra um amigo, manda pra uma amiga Quem sabe aí você não ganha um ar desse de presente de alguém que gosta muito de você, não é verdade? Sempre que você compartilha, você dá uma força pro canal também E é isso pessoal, tá bom? O link tá na descrição, acessa Se garante o seu, volta aqui, conta pra nós Vai ser muito bacana Obrigado e até o próximo vídeo aqui do canal Tchau, tchau